Eu vejo o dia de hoje como um dia de homenagem da cidade ao professor Alberto de Manaus, que é sem dúvida uma figura muito marcante, ter acompanhado a vida do professor Alberto de Manaus primeiro, primeiro como recém-doutorado, depois da vinda de Moçambique e eu vim de doctorado como colegas do departamento, rapidamente ele passou a diretor da faculdade, passou a reitor e finalmente a investigadora e a presidente do conselho de administração da agência. Nos últimos anos teve o desafio também enorme de montar a agência de regulação do ensino superior, que é um organismo muito importante para o nosso sistema e de enorme dificuldade política. Dificuldade política porque tem de navegar entre interesses dispares que ele tem sabido fazer de uma maneira notável e eu diria única. Portanto, é uma experiência, é um prazer muito grande estar aqui hoje para dar um testemunho desse acompanhamento de muitos anos. Todo o meu percurso profissional e académico devo a ele, portanto, como investigadora, fiz o mestrado, o doutoramento e por aí fora. E devo a ele, portanto, o significado deste dia é o coroário de toda a carreira minha, partilhada com ele, aquilo que escrevi com ele, enfim, é difícil explicar muito mais aquilo que significa, é intangível, é algo que nós não conseguimos materializar nem explicar. É assim, o professor tem uma capacidade muito grande de envolver e de nos fazer crescer e pronto, e isso é o que estamos a celebrar aqui, acho eu. Bom, a única coisa que eu sinto, e é isso que para mim é importante, é que apesar de tudo a minha passagem pela Universidade teve algum signo de chegado, portanto, as pessoas me recordam coisas que eu fiz, e isso para mim é que é importante, e muitas vezes ando meio pela rua e uma pessoa vem falar comigo, que eu já nem conheço quem nem é, portanto, vem me agradecer com a coisa que eu fiz, pela ajuda que dei, qualquer coisa, e isso para mim é o que importa, portanto é, de facto, tenho tido algo que ficou, e depois tive aqui a jornalizada da Fundação, dando ao meio de, e decidi fazer esta homenagem, mais ou menos, também. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto